Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Rapaz, olha quem chegou aqui pra dar um rolê na Fã Sem Tentas. Netinho, Maia na voz, viemos ver aqui, ó. Esse aí, rapaziada, conhece esse cara aqui? Esse aqui é o nego. Ô, nego. Ai, nego, e o Alto Giro, tá sabendo ou não? Uma arilha daquele jeitão sendo bem representado pelo Alto Giro. E nós viemos ver de qual que é. E só pra lembrar aqui... Já deixa o like aí antes de qualquer coisa, hein? É isso aí. E também já vai no Instagram do cara aí, que o cara tá bombando. Segui lá pra ver umas paixadas da risada. Mano, lá rola vários vídeos diferenciados. E se pá, nós é feliz e nem sabe. Quer dar risada? Vem com nós. Netinho, Maia lá no Instagram. Ó, e falar também aí pra galera aí, colar no evento aí, mano. Dia 6 e 7 de agosto, Aracetuba e região vai brecar. Expor o Moto Show no recinto de exposições de Aracetuba. Alto Giro vai estar presente, vai ter dinamômetro. As motocas dos caras vão estar lá. Vamos ver se dá uns 100 por hora. Eu não ia não, mas os caras falaram que ia ter dinamômetro. Eu falei, opa, o que dia que é hoje? Tem um tal do catarinense aí que falou que vai. E um tal do neguinho bala aí que até eu tô com medo do cara. O neguinho bala achava que os caras tudo ralados. Os caras chegam tudo ralados e falaram, e aí? Eu falei, mano, os caras ralam mesmo. Os caras do alto giro ralam. Os caras ralam literal, mas os caras são diferentes. Ó, Maia, primeira coisa. Você sabe andar de moto, né? Ou é só nos vídeos? Não, mais ou menos, mano. Mais ou menos? Eu ainda tô bis ou manjo. Você já andou de Fanta 125? Já, já tive. Você já andou de Hornet? Hornet não. Meu, eu nunca andei de quatro cilindros. Mentira. Ele pegou agora e rolou assim. Por que ela pegou aquela? Por que ela pegou esse, meu? Ei, agora você imagina você andar numa 125 com motor de Hornet. Vou ver agora de qual que é, mas tô tremendo, o negócio tava piscando. Aí, rapaziada, o negócio tá piscando. Aí, rapaziada, a braba aí, ó. Não aprova financiamento, não adianta, mas... Se juntar o dinheirinho da latinha aí, dá pra comprar um negócio desse. Ah, eu daqui... Mas não tá vendo. Ó, na verdade, eu não... Por que você fez isso? Vem, eu tinha vontade de ter uma Hornet. Mas não tinha dinheiro pra comprar uma Hornet. Aí, eu comprei uma 125 e comprei o motor. Hoje, eu tenho uma... Cara, tá bom. Praticamente, uma Hornet. E melhor, mais forte que uma Hornet. Eu não vou nem julgar, porque eu já tive um Passat e botei o adesivo do Audi. Ah, que vergonha. Olha, olha. Então, me lembra dessa situação, mas é isso mesmo. Aí, ó. O Cauê é o cara que fez o projeto, que colocou o motor, adaptou, fez chassi e fez funcionar o bagulho. E aí, Cauê? Você que é o comandante da moto aí, dá uma partida pro cara ver aí. Como que tá esse trem aí. Ó, o último que veio aqui, quebrou o chassi no meio. Você não tá falando do Ricardo Muniz, não, né? Não, é. Não, porra, não pensou, foi o bagulho. Aí, rapaziada. Esse escapamento é tão bravo. GRS, ó. Escapamento de Titã, viu? Aqui é cara do pinga-bol da cor. Escapamento de Titã, filho. O painelzinho da Street Fighter, ó. Não é, não é, não é. Não é. Ó. O painelzinho da Street Fighter, tem ainda, ó. Várias cores. Pira. Pira, pira. Pira. Pira, tá doido. Aí, rapaziada, ó. É, top, 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 rapaziada. Vai lá. Ó. As vezes nós, se ela mandar a mão, ela dá uma engolida porque ela não tem a caixa de ar, tá ligado? Tá bom, ó. Tudo bomzinho, conforme ela levanta. Nossa, Sidney Nelson. Vamos dar uma boa na vez. Sidney Nelson. Sidney Nelson, carinha de Proherd, até vi a toda comprimento. É? O resto daqui, ó, que o bem tá vendo. Tem rack, o mesmo bagulho. Tem placa aqui, ó. Aí, ó. Ó a placa aí, ó. Tá aí, família, dá a placa. Fã 600R, ó a placa. O QR Code, eu não sei se vai constar, não, hein. Aí, ó. Ixi, cadê o QR Code? Ixi, não tem QR Code, mano. Mas isso aí, marcha. Olha lá, ó. Netinho Maia, na Fã 600, rapaziada. Ó, esse pedal aqui é um pedal de titã, mas adaptado. De vez em quando entra neutro, mas é normal, tá? De vez em quando entra neutro, mas é normal. É só freio no pé. Só, ó, é outra coisa, outra coisa. Só ligue neutro, tá? Só ligue neutro. Se você ia morrer com você, ia pra... Só ligue neutro. Mas foi porque ele que eu falei, mentira. Aí, rapaziada. Vamos ver se ele manja, vamos ver se ele manja, meu. Vai! Pega a cinta. Pega a cinta. Deixa eu ver. A cinta da garota. Tá ligado? A cinta da garota, rapaz. Você tá doido. Vai ser afogado. Vai ser afogado. Vai ser afogado essa cinta aí. Se afogar, você mete neutro e mete marcha. Achei que ele ia sair ali na contramão ali, mano. Meteu marcha, vi. Meteu marcha. Ela acelerou mesmo, ó. O gordão ficou com medo de acelerar, neguinho. No último vídeo, o gordão saiu igual a moça. Eu não sei se é porque tava muito pesada a moto. Ou porque ficou com medo de acelerar, mano. Mas tinha outro, que é outro mais que vocês aqui. Hã? Tinha mais gente que vocês? Nenê andou com ela? Nenê andou com a fã. Que louco, mano. Nenê andou. Nenê andou. Ó, daqui a 100, a moto já... Errei lá no chão, esquivamento. Vai passando quebra-mola, vai pegar no... Olha lá, rapaziada. Netinho na fã. Parabéns, vocês é louco. Vai! Olha lá. Gente, capão, corre, maluco. Você é papo. Ó o nego, ó o nego, ó. Sabe, hein? Sabe, neguinho? Rapaz. Olha o nego aí, ó. E aí? Anda ou não anda? Ó, bagunha é louco. Eu fui pra ele não ter emprestado, né? Ó, parabéns, Zé. Valeu pela satisfação de dar o rolezão no projeto. É diferenciado. Dá like, bastante like. Merece muito. Aqui na Autogir só tem uns projetos exclusivos. É S1000 Drag, que hoje não tá aqui, senão você ia sair aqui fazendo quatro. Eu virei parceiro, vou arrumar uma motoca pra nós montar um projeto aqui, hein? Demorou. Olha, a galera vai cobrar, hein? Faz precinho, que o bagulho tá como, ó. Você não é o cara do Bololo? Tô duro. Então, vou montar um Bololo. Vou montar um Bololo meio diferente. É isso aí. Aí, rapaziada. Fã, zona 600. Não sabia onde tinha obstáculo, né? Não conheço. Não sabia onde tinha obstáculo. Quebra a mola, né, mano? Bag! Ô. Ei. Mas o que você achou do neguinho? Rala ou não rala? Neguinho rala tudo, literalmente. Sou seguidor já, velho. Fãzaço número um. Neguinho rala. Ele e o catarinense. Cadê o catarinense? Catarinense não aguenta descer a escada? Esse cara é bravo. Tá com o dedão ralado. O catarinense é foda, hein? Ele falou, mano, catarinense, nego bala, mano. Os caras ralam de verdade, mano. Os caras ralam de verdade. Aí, rapaziada, pra quem tava cobrando a visita do negu bala. Olha o negu bala aí, ó. Tá zero já, hein, neguinho? Tem que ficar vivo, pelo menos, né? Esse braço seu, pra estar na academia, tá meio grosso, mano? Tá meio grosso, mano? Não precisa nem fazer academia, só cair de moto que fica tudo... É que não tô usando. Tudo certo. Que eu não tô usando, tá? Aí, rapaziada, ó. A motona. Ô, e você acha que vai bombar? Vai bombar, vai brecar tudo. Isso aqui, ó, é diferente, hein? É diferente. Essa daqui vai ser pra você fazer os corre. Vou levar ela só pra você fazer os corre lá dentro do evento. Mano, nós vamos estar andando com isso aqui lá no Spomoto Show. Então, não perca que dia 6, 7, o negócio vai brecar tudo. É isso aí, rapaziada. Então, lembrando os dias aí... Que dia que vai ser? Duas semaninhas, sábado e domingo, dia 6, 7 de agosto. 6, 7 de agosto. Vai brecar. Isso aí. Pra quem for da região aqui, pra quem for da cidade, quiser comprar, o ingresso tem pra venda. Aqui no Alto Giro aqui. Aqui no Alto Giro. Aqui no Alto Giro. Maracá? Maracá. Alto Giro Maracá. Meu Deus do pai amado. Ah, capeta! Já viu o Netinho, saiu no grau. Você viu, né? Depois a mãe fala, ai meu filho, é tão bonzinho. Aí, mãe, não tá vendo? Aí, ó. Tão bonzinho. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Vai lá mais uma vez aí no Instagram. E no canal também do Netinho. Tem um canalzão também, né? Caralho, YouTube Netinho Maia. Muita palhaçada lá pra você dar risada. Só conteúdo de pobre louco, raiz. É isso aí. Tá com uns baguizão. Às vezes não é até tal. A Mercedes e tal. Você acha que não tem um boleto? Você é besta? Tem, tem que ter um boleto. Tá aí pra causar. É isso aí, rapaziada. Tem aquele recadinho pra finalizar. Se pá, não é Zé Feliz e nem sabe. Sem reclamar, só agradece. Que a vida é uma só e tá passando a milhão. É isso aí. Até o próximo vídeo. E qualquer hora a gente vai trazer um vídeo aí do Nego Bado. O Nego Bado vai explicar como que ele fez essas tatuagens aqui. Rapaz, é do modelo, hein? Em altas velocidades. Até o próximo vídeo.